No Cariri tem uma fruta cheirosa Eu tenho que comprar o pique grande E quero saber aonde a mulher do pique tá Onde é que a mulher do pique tá Aonde é que a mulher do pique tá Eu compro e pago qualquer preço Quem me der o endereço ganha gratificação Onde é que a mulher do pique tá Onde é que a mulher do pique tá Eu compro e pago qualquer preço Quem me der o endereço ganha gratificação Eu gosto de comer pique bem cedo Mesmo antes de tomar café Pique tem vitamina C Quem comer pique vai ter saúde e agrané Onde é que a mulher do pique tá Aonde é que a mulher do pique tá Eu compro e pago qualquer preço Quem me der o endereço ganha gratificação Onde é que a mulher do pique tá Onde é que a mulher do pique tá Eu compro e pago qualquer preço Quem me der o endereço ganha gratificação Se eu não achar por aqui eu vou lá em Salgueiro O cariri tem uma fruta cheirosa Procurei e não encontrei por aqui Minha prima conhece uma mulher Que na feira de São Miguel Ela vai vender pique Eu preciso encontrar essa mulher Antes que acabe a produção Eu tenho que comprar um pique grande E quero saber aonde a mulher do pique tá Onde é que a mulher do pique tá Onde é que a mulher do pique tá Eu compro e pago qualquer preço Quem me der o endereço ganha gratificação Eu gosto de comer pique bem cedo Mesmo antes de tomar café O pique tem vitamina C Quem comer pique vai ter Saúde e a janela Onde é que a mulher do pique tá Onde é que a mulher do pique tá Eu compro e pago qualquer preço Quem me der o endereço ganha gratificação Pra não achar em lugar nenhum Eu acho a feira de Caruaru Me inflatei tudo Ha-ha!